O desastre comoveu o mundo, foram mais de 8 milhões de pessoas afetadas pelo terremoto que atingiu o Nepal no final do mês de abril Entre os atingidos pelo tremor estava um conquistense Marcelo Fernandes reside no país há mais de um ano e está em uma missão especial de evangelização de crianças no Nepal Ele mora lá com a esposa Larissa e seus dois filhos Aqui em Conquista foram horas de angústia para a mãe até ter notícia do filho Isso ocorreu pela manhã e eu fui só ter notícia dele, ele só foi me passar mensagem às meia noite e alguns minutos Preocupação? Muita preocupação, eu fiquei muito tensa No momento em que ocorreu o terremoto, Marcelo estava em uma vila alta enquanto a esposa e filhos estavam em casa Ele estava na igreja e depois veio uma chuva de pedras E aí quando veio essa chuva de pedra Ele não pôde 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 Ele não pôde